Finalmente apareceu o verdadeiro motivo para o Bolsonaro não querer comprar as vacinas. Graças à CPI da pandemia, até o Ministério Público já concorda que Jair Jabutiche Frudo pode estar enfiado até o pescoço numa mamata bilionária às custos da morte do povo brasileiro. O Ministério Público Federal se pronunciou oficialmente sobre indícios de crime nas negociações da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde de Bolsonaro. Pior, parece que não fica apenas nas suspeitas, porque um funcionário do Ministério da Saúde e irmão do deputado Luiz Miranda do DEM afirma ter provas de que o presidente da República sabia das irregularidades dessa compra e mesmo assim deixou que ela acontecesse. E olha só como é que esse governo é maravilhoso, gente. Enquanto o povo brasileiro morria sem vacina, o governo de Bolsonaro, além de ter negociado essa vacina indiana com um valor mil por cento mais caro do que o resto do mundo estava pagando por ela, ele também negociou essa vacina com uma empresa que era acusada de corrupção lá desde o governo Temer. E essa corrupção lá atrás aconteceu na gestão de um tal de Ricardo Barros. Esse suposto corrupto Ricardo Barros era da turma dos golpistas. Ele era ministro da Saúde do governo Temer e hoje ele é o atual líder da tropa de choque bolsonarista na Câmara dos Deputados. Mas o que tem esse Ricardo Barros a ver com a vacina? Tem tudo, gente. Porque parece que ele que foi o organizador dessa parada toda. Primeiro, foi ele que criou a emenda constitucional que permitiu a importação dessa vacina superfaturada para o Brasil e depois a empresa que mediou as negociações para essa compra tem mutreta com esse Ricardo Barros numa dívida de mais de 19 milhões de reais com o Ministério da Saúde. Na época, esse grupo vendeu 19 milhões em remédios para o Ministério da Saúde sem licitação. E para piorar, eles nunca entregaram nada do que eles venderam. Pois é, pelo visto tem muita mamata nessa história. E nesse vídeo eu vou deixar vocês por dentro dessa bagunça toda. Mas antes, meu nome é Ana Flávia Mourão, você está no canal Rony Telles. E se essa é a primeira vez que você chega a esse canal, todos os dias nós temos vídeos combatendo essa onda de culto à ignorância que chegou até a presidência da República. E você pode ajudar nessa tarefa apenas sentando o dedo no like. O like vai fazer o YouTube mostrar esse vídeo para todo mundo que precisa saber. E aproveita e conta para mim aí o que você acha se o Bolsonaro é realmente o culpado dessa corrupção também ou se o mito é um santo. Muito bem, companheiro. Você provavelmente já ouviu muitas dessas desculpas aqui. Ah, eu não comprei a vacina porque estava caro. Eu não tinha comprovação da visa ainda. Eu não tinha o prazo de entrega definido. Pelo visto, até o gadinho mais apaixonado agora vai ter que acordar porque a cada nova informação que surge, fica cada vez mais clara a sinalização de uma prática antiga que o próprio Bolsonaro dizia que tanto abominar. A mais pura, simples e braba corrupção. E até o momento, essas investigações estavam apenas na esfera cível. Mas agora a investigação deve ir para a esfera criminal. Depois de um despacho assinado no dia 16 de junho pela procuradora do TCU, Luana Loureiro, ela afirmou que a omissão de atitudes corretivas da execução do contrato, somada ao histórico de irregularidades que pesa sobre os sócios da empresa precisa e aos preços elevados pagos pelas doses contratadas, em comparação com as demais, torna a situação carecedora de apuração aprofundada, sob duplo aspecto cível e criminal. Uma vez que, a princípio, não se justifica a temeridade do risco assumido pelo Ministério da Saúde com essa contratação, a não ser para atender interesses divorciados do interesse público. É, galera, a negociação é de fato muito suspeita, já que a Covaxin foi negociada três vezes mais rápido do que outras vacinas, como a Pfizer, por exemplo. Enquanto as negociações com a Pfizer demoraram 330 dias, as tratativas para a compra da Covaxin demoraram 97 dias e foram fechadas por um valor muito maior do que o normal, saindo por R$ 80,70. Para vocês terem uma ideia do tamanho da diferença, a vacina AstraZeneca de Oxford, por exemplo, custa em média R$ 19,87 a dose, e essa foi por R$ 80. Pois é. Além disso tudo, ainda tem o fato de que a vacina indiana ainda nem mesmo tinha passado pela fiscalização e aprovação da Anvisa. E enquanto essas negociações aconteciam, o governo chegou a receber alertas do Itamaraty sobre a eficácia e segurança da Covaxin. Mas assim, nada disso impediu que o governo federal de prosseguir com as negociações. Muito pelo contrário, agilizou ainda mais a compra dos imunizantes. E vale lembrar a vocês que em março desse ano, a Anvisa tinha negado o pedido de importação dos lotes da Covaxin. E um dos problemas que foram colocados pelos técnicos da Anvisa foi em relação à tecnologia que era usada para poder produzir a imunização. E segundo a Anvisa, também não havia garantia de que a vacina indiana não pudesse causar outras doenças. E o laboratório indiano não conseguiu comprovar a potência da vacina. Isso só foi feito agora, acho que nesse mês. Além de todas essas evidências, a suspeita de ficar ainda mais forte depois de uma denúncia feita à Folha de São Paulo pelo deputado Luiz Miranda do DEM. Esse deputado é irmão de um funcionário do Ministério da Saúde, o Luiz Ricardo Fernandes Miranda. E ele revelou que ele e o irmão tinham informado pessoalmente ao presidente Bolsonaro em uma reunião no dia 20 de março sobre as suspeitas de graves irregularidades no contrato de compra da Covaxin. E dizem que receberam uma promessa do presidente de que a Polícia Federal ia investigar o caso, mas não sabem se o presidente tomou alguma atitude. Lógico que não, né? Ele está envolvido até o pescoço. E eles dizem ter provas de que o encontro aconteceu com trocas de mensagens e fotos que agrava ainda mais a situação e vai levar os irmãos a serem convocados para dar explicações sobre o caso na CPI da Covid. E depois do encontro com o Jabuti Chifrudo, o servidor Luiz Ricardo Fernandes prestou o depoimento ao Ministério Público no dia 31 de março. E nesse depoimento ele disse ter sofrido pressão atípica para garantir a importação da vacina indiana para o Brasil. E ele falou que até nos finais de semana ele recebeu uma ligação de um monte de gente ligada a esse governo do alto para pressionar para comprar essas vacinas. É isso aí, pessoal. Onde tem Bolsonaro tem mamata e muita mamata pelo visto. E afinal é disso, né? Que ele e as suas sanguessugas vivem. E agora isso tudo vai ser investigado pela CPI da Covid e também pelo Ministério Público Federal. E mais uma vez o gado prova pra gente que quando se trata do genocida tudo pode piorar. Meio milhão de mortes pro presidente lucrar muito às custas do sofrimento do povo brasileiro. Não foi sobre vacina. Não foi sobre negacionismo. Não foi sobre ignorância. Foi sobre corrupção. Foi sobre quem teria mais vantagem ali nas negociações com o presidente. Deixem aqui embaixo o comentário se vocês acham que esse vai ser o escândalo e essas vão ser as provas, evidências que vão levar o jabutichifrudo pra cadeia, o filho de Lúcifer e os seus filhotinhos também, né? Os seus demôniozinhos pra cadeia. Ou se, né, a gente vai ter que aguardar mais um pouco, me conta aqui embaixo o que você achou. Não se esqueça do like, de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum outro babado da política brasileira. E... Beijos, até a próxima!